Que o tempo vai passar O tempo tá ficando escasso Você já prestou atenção Que a corrida contra o tempo Se tornou maior missão Viste, tô atrasado De casa saí correndo Esqueci de pôr relógio Mas a praça marca tempo Mas o que eu vou fazer Estando nessa condição A reunião daqui a pouco Ainda tô dentro do busão Agenda tá lotada Reunião pra começar O flash acaba de ligar Dizendo que vai atrasar Hoje eu tô cansado Sou até como ironia Hoje eu vou dormir cedo Isso soa mais ainda Acordo preocupado Se o dia vai ser eficaz Um dia está sendo tão pouco A correria tá demais Pouco tempo pra correr Muita fita pra conquistar Correr o dobro do que eu posso Mas nem sei se eu vou alcançar A vida passa como filme Dia, noite, noite e dia Nessa história sem roteiro Reclamar é ironia Agenda cheia é um vírus Já tô contaminado Mas o que vale a pena Nunca é contraindicado Na partitura da vida Sempre há uns contratempos Às vezes fora do compasso Como pra entrar no tempo O ciclo se passou Porém eu não consegui ver O que tava além do ponteiro Que eu tinha que obedecer Atrás de cada montanha Vi além da miragem O tempo com desencontros Com as oportunidades Obridade tá no peito Luto com quem comigo lutou Entre hora e velocidade A vitória se atrasou Trancado em segredo Só eu e a solidão Vendo as quebradas Tudo em caos Sem ter uma solução Buscar ser luz A quem está preso Na imunda escuridão É trazer um bom sentir Já que as lutas Não são em vão Cotidiano passando E a violência só aumenta A marca do erro na pele De quem dela se alimenta Porém vi muitos se perder No meio de tanta discórdia A liberdade se prender Nas mãos das mais pessoas Cheiram a mal odores Valores viraram árvores De frutos que já são podres Não é só absorver Tem que saber enraizar Aprender a observar Novos surtos para plantar No levantar de cada dia Deus dá uma função Que é pensado às vezes Antes de qualquer decisão A cada decisão ou dúvida Gera algo consequente A força que era a força Se tornou incompetente Curando a serida Por palavras que são flecha Busco a renovação E aprender a não dar brechas Corre e correria É muita hipocrisia Reclamando de insônia E acordando o meio dia Falsa história triste Eu tô sem tempo pra vocês Me deitei Era três horas Tava de pé antes das seis Eu viajando nessas linhas Mantendo vivo por aqui São vários sonhos Vários planos Eu tô sem tempo pra dormir Busquei meu foco Além do horizonte Rap que quebra as barreiras É o mesmo que constrói as pontes Em qualquer canto Eu me sinto em casa Pensamento voa alto Mesmo que cortem minhas asas Com os pés no chão Correndo rápido E contando os passos A vontade de vencer é tanta Parece pouco Tudo que faço E refaço Tudo se preciso for Lembrar de onde vem É mais importante Que saber pra onde vou Reparo tudo ao meu redor Nada tá como eu quero Eu vou fazer o meu melhor Se é o melhor que eu espero 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 Eu corro com os melhores Se é o melhor que eu espero 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 Eu corro contra o tempo Se é o melhor que eu espero